A morena vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Quero ver, deixa o futuro, essa aqui é uma loucura A morena vem ao meu lado, ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi É pra quebrar, futuro, vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seja morena, a joira vem balançar, futuro Oi, 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 oi Gan還, data novo arriba Sinto e tre som, da media volta Danza fewas, te� que ansia, ahora No somo peça, doei na cabeza Danza fewas, dan na arriba Sinto e tre som, da media volta Anza fewas, te� que ansia, ahora ام, no somo peça, doei na cabeza Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.